Eu vim morar pra cá, né? Consegui uma terra do assentamento, aí vim morar pra cá. Aí você imagina vir morar numa terra onde você não tem nada, praticamente nada. Eu vim pra ter a experiência de trabalhar na época numa carvoria, coisa que não é pra todo mundo. Trabalhar numa carvoria não é uma escolha. Você não escolhe trabalhar. Escolhe pela necessidade. Pra tentar manter minha família, minha mãe, meu pai e minha esposa. A questão do meio ambiente é preocupante. Quando surgiu o arco de fogo, o arco de fogo veio pra amenizar a questão do desmatamento. E a questão do uso irregular da terra. Nessa minha vinda da carvoria pra nossa terra, teve essa oportunidade de eu ir trabalhar no transporte do Dendê. Tem uma turma que é do corte. Então eles fazem a colheita. Cortam o fruto do Dendê. O Dendê é colocado na posição onde o trator vem fazer um carreamento. Ou seja, eles transportam esse fruto pra dentro da samba do trator. Aí em seguida é jogado numa caixa o caminhão e pegar essa caixa e é transportado pra indústria, pra ser processado. Eram duas coisas que eu achava boas. Foi a oportunidade que eu tive de conhecimento. E poder sustentar minha família de modo diferente. Porque a carvoria era uma coisa que era proibida. Era clandestina. Era uma coisa que não é legalizada. A gente tinha um medo de plantar o Dendê na nossa área. A gente tinha medo porque a gente ouvia das pessoas dizendo Ah, tu vai plantar Dendê na tua área. Tu vai acabar com a tua área. Tu não vai ter lugar mais pra te plantar. Não tem lugar pra te botar tua mãe de óculos. Tu não consegue vender diretamente, todo o tempo. Já o Dendê não. O Dendê, tu vai ter o comprador certo. E isso que é a grande chave do negócio. É ter alguém que compra o que tu tá produzindo. Oil palma é associado com progressão, com desenvolvimento econômico, com possibilidade de aliviar pobreza em rurais. E isso é o caso em Brasil, especialmente em Amazon, onde há muitas iniciativas para os agricultores em essas regiões, para ter uma oportunidade, para ter uma oportunidade, para ter um ganho e uma decente vida. O potencial do Brasil para produzir oil palma é enorme, sem conflito com as flores. Essa é a grande picture. Então, dependendo do jeito que as empresas implementam o programa, dependendo do jeito que os agricultores são selecionados, isso vai determinar, no final, o sucesso da iniciativa. Então, para responder a tua pergunta, pode ser uma boa alternativa, pode ser uma possibilidade para famílias pobres que vivem em áreas rurais no Brasil e no Amazon. Mas, claro, não é o único. E, claro, para ter sucesso depende de vários fatores. Eu pretendo ser visto assim. Pô, de Nelson não era mais aquele de Nelson que a gente via. Ele era um... empresário. Não ia dizer empresário, mas era um produtor, né? Não ia dizer canal. Não ia dizer estimation,a que em disposição Areia não é livelihoods, mas era uma proximidade de São Paulo.